Depois o povo me xinga, depois o povo fala que eu falo demais. O último a mulher meteu o pau no cara, disse que não tava mais com o cara, agora está com o cara. Eu acho que esse ser humano não tá bem, não é? Ela deve tá cheirando a própria caçola. Já voltar no Brasil! Alfinetim! Solta o link! Eita, meu povo! Doutora Daiane metendo-lhe o pau aí em Tomas Costa e Tatisaki. Fazendo piada do relacionamento dos dois e também não é pra menos, né? Porque os dois voltam, depois desvolta e daqui a pouco termina de novo. Só que dessa vez não foi só a doutora Daiane que fez piada, não. E o Chayanne, ex-fazenda, chegou no meio da história pra falar mal também do relacionamento de Tomas Costa e de Tatisaki. Que termina um dia, depois volta, depois termina, depois volta, que ninguém sabe mais nada. E assim vão ganhando dinheiro e remexendo a rede social deles, né? Mas o Chayanne dessa vez jogou print, jogou tudo na cara do Tomas Costa. Vamos dar uma olhada aqui no que o Chayanne falou do senhor Tomas Costa, ex-carrossel. Olha só, Chayanne falou aí que nunca acabou com o psicológico da Tati, que nunca fez ela ir parar em um hospital. Eita, Brasil! E o Tomas Costa disse que Chayanne é um coitado, que ele é esquecido. Disse que aqui no Brasil não é a casa dele, não? Eita, meu povo! E aí o Chayanne rebateu, disse que a casa dele é onde ele tá morando. O Tomas Costa reclamou, dizendo que a família do Chayanne chutou ele pra cá. Eita! E aí o Chayanne respondeu de volta, parabéns pra você que tem sua família aqui. Eita, que babado! Eu gostei dessa treta, mas espero que seja a última vez que eu tenha que falar de Tati e Tomasaki, porque ninguém aguenta mais, né? Deixa seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.